Agora vamos falar de vestidinhos soltos e bem românticos. Sapatos bem delicados, uma bolsinha tiracolho e aquele chapéu pra compor o visual. A linda Bárbara França tá sempre elegante quando entra em cena, lá em Tempo de Amar. Ah, e resolveu separar algumas peças do figurino da novela pra ajudar uma donzela a embarcar no clima dos anos 20. Ela é Bárbara. França. Oi galera do Video Show, tô aqui mais uma vez que eu já virei sócia de vocês, né? E hoje, vim propor um desafio para a Sofia Brown. Vou transformá-la, gente, numa moçoila dos anos 20. E aí, topa? Topa! Desafio dado, desafio cumprido, é assim que funciona no Video Show. E meu pai? Ele sempre acorda cedo? Ele custou a pegar no sono ontem à noite. As mulheres usavam meia calça. Meia calça, então começa de baixo pra cima. Sempre começa de baixo, exatamente. Isso daqui é o que a gente usava por baixo dos vestidos. Não é uma camisolinha, ela é feita pra sair na rua. Pois é, é uma combinação, exatamente, pra isso. O que eu acelera é aqui, ó. Aham. É uma livraria que eu adoro. Pode entrar, fica à vontade. Nos anos 20, as mulheres estavam se libertando, gente. É verdade. Tchau, espartilho, não queriam nada. Não ficavam muito presas. Nada. É tipo, hum, soltei. Estou livre. Estou. Gostei. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora, meu Deus. Vamos lá. Aqui eu estou hoje de personal stylist. Personal stylist. De Sofia Brown. Os 20, Selina. Quase pronta. Quase. Bolsinha na mão. A bolsinha na água é como? Ah, meu amor, é assim, ó. Carteirinha. Carteirinha. Não tem nada assim debaixo do braço. Não, não. Não, tá bom. Então vamos, chapéuzinho e está pronta. Vamos embora lá voltar. Olha só. Olha só, eu estou baixando. Moçoila dos anos 20. Dá uma voltinha, vai. Você pode ir lá gravar no meu lugar, inclusive eu não estou aqui apresentando. Estou aqui apresentando. Você vai lá gravar a série de Selina. Uma nova repórter, uma nova apresentadora e eu vou mostrar ela dos anos 20. Adorei, gente. Está pronta. Adorei. Me ensina uma gíria para eu chegar chegando lá. Olha, eu só vou falar uma coisa, Sofia. Você está sua pinta. Meu amor, eu sou uma supimpa. Um beijo. Um beijo, galera do Video Show. Vai lá gravar. Oi, Sofia. É, até parece. Ficou lindíssimo agora. Esse chapéu com esses negócios aqui para entrar no olho é desse mundo. Um segundo. Você sabe, você vai cumprimentar. Oi, oi.